Olha, atenção! A repórter Simone Munhoz esteve no velório do gerente financeiro Fábio Roia, encontrado morto com o corpo carbonizado dentro de um carro em Colombo. E ontem nós tínhamos dito aqui que o IML tinha dado um tempo de seis meses para que o corpo fosse identificado. Ou seja, era um exame que iria comprovar se aquele corpo encontrado dentro do carro era mesmo desse gerente comercial. Entretanto, esse exame não precisou ser feito, isso por causa da arcada dentária. A princípio, o IML tinha dito que não daria para ser feita uma identificação com a arcada dentária, mas posteriormente, por causa de um esforço concentrado, isso foi possível. Matéria completa agora da Simone Munhoz. Agora pela manhã acontece aqui na capela do cemitério municipal o velório do gerente financeiro Fábio Roia, de 42 anos. O clima, lógico, é de muita tristeza, familiares e amigos vieram se despedir de Fábio. O sepultamento do corpo está marcado no cemitério Parque Senhor do Bom Fim, em São José dos Pinhais. Olha, o gerente estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira, quando saiu de casa para ir à farmácia comprar uma bomba de asma para o filho e não voltou mais. E na tarde de quarta-feira, a polícia localizou o corpo dele no banco de trás do carro em um matagal, em Colombo. O enterro, portanto, vai acontecer agora à tarde, em São José dos Pinhais.